Beleza, estou aqui em Orberg City e agora vamos para o MT Cornet, vamos lá, vou usar aqui a minha bike, beleza, consegui aqui, então vamos lá para o MT Cornet, ok aqui, aqui já fiz aquelas batalhas chatas, vamos lá, agora eu sei para onde a gente tem que ir, é só usar o surf aqui, eu acabei indo pelo caminho errado, mas vamos lá, só usar o Rock Climb aqui, beleza, e já indo para cá, aqui tem uma pote, provavelmente aqui tem item escondido, ae, um Error, para recuperar o PP, eu prefiro elixir, escape rope, beleza, sempre é útil, sempre estou com escape rope, coloca, op, eu ia colocar o repel e acabou saindo o hiperpote, mas ok, aqui, não, 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 é para cá, com certeza não é para cá, no cantinho que tem neve, o Platinum, opa, Rock Slide, é, eu acho que é o Rock Slide, o Platinum é bem diferente, a história do Platinum e do Pearl e o Diamond tem muitas diferenças, caraca, eu vou ter que fazer o percurso de novo, boa, agora é só seguir, agora vai para sair alguns carinhas, e agora para cima, ae, tem que vir aonde tem esses Grands aqui, ae, eles vão seguindo tipo o caminho, eles vão te dando o caminho, e você vai seguindo esse caminho, que era os 45, agora eu vou colocar o Empolion, para ganhar um level também, na Liga eu quero Itacus, porque ele é level 60, porque a Cinty, ela dá uma subida de nível absurdo, eu estou assistindo a série do Master, que vai estar aí no card, caso vocês queiram ver, a série do Pokémon Diamond, que ele fez, muito boa série, eu assisti, eu gostei bastante, o cara faz um trabalho muito bom, se vocês quiserem assistir, vai estar aí no card, então vamos nessa continuar aqui, aqui temos o Pokémonzinho Pugelo, não é tão interessante para mim, porque eu não posso usar, Max Potion, ok, usar o Strength, aqui é só empurrar, beleza, para cá, ah sim, agora tem uma saída aqui, aqui tem um item, Ultra Ball, boa, Ultra Ball, é muito bom, então acabou, vou usar mais outro, aqui é Waterfall, né, não tem Waterfall ainda, então provavelmente é para cá, mas aqui já tem outra saída, Rock Climb outra vez, muito necessário Rock Climb, vou batalhar com ele, porque eu não quero skipar a batalha, 2 stocks, plug aqui, boa, no Barrier, beleza, eu sou Special, tem um plug só de meme mesmo, Surf, Psybin, não tiro nada, como esperado, outro Surf, ok, Glow Bat, não vai fazer nada, vocês ataquem tipo, voador que você vai mandar para mim, ok, vamos lá, mais uma batalha, cara, eu não entendi nada dessa batalha, na moral, aqui tem mais, Escape Rope, ok, e agora a gente vai sair, isso aí, que é uma rotinha um pouco longa, deixa eu pegar esse item aqui, Harry Candy, ó, quem diria, Harry Candy, e aqui para cá tem o que? Tem um cantinho aqui para usar o Strength, mas primeiro eu vou dar uma olhada aqui, nessa parte aqui, que tem uma entrada, ah, tem que ir por aqui mesmo, hein, mais uma batalha, beleza, vamos lá, Rock Climb outra vez, e aqui tem que usar o Rock Climb, que maravilha, mais outro Rock Climb, aqui tem o Evive, boa, o Evive é um bom item, aqui, que vai ter que usar o Rock Smash, pelo menos no Spawn do Pokémon, que é uma boa, tem que seguir por aqui, né, Coral Gank, hum, ah, poderia ter usado, ah, esquece, esquece, usar o Pluck aqui, beleza, segundo Tank, Metal Claw, mais um, mais um, boa, beleza, agora eu vou colocar o Gastrodon na frente, sair treinando a galera, mais um batalha, outro item aqui, Pig Mushroom, beleza, cara, eu vou usar um outro Repel aqui, aqui, vamos lá, vamos lá, agora eu tenho que usar o Rock Climb aqui, vocês viram que deu uma leve travada, mas isso acontece, que toda hora aqui tem uma travadinha, time motion, ok, vamos para essa outra entrada aqui, aqui, opa, vai só esquentar as coisas aqui, mais batalha, bonzo, Blood Bomb, ah, não, levitei, tinha esquecido desse detalhe, mais um, mais um, boa, agora toma, Blood Bomb, beleza, já foi, Gastrodon level 43, muito bom, agora, agora esse carinha aqui, ele tem um Bluzo, beleza, agora vamos seguir mais para cima, cara, se eu não me engano, agora a gente vai chegar naquele canto que tem os pilares, né, os pilares, aqueles pilares meio quartzo, parece um quartzo, quartzo é aquele bloco lá do Minecraft, que é tipo uma pedra, que existe na vida real, não, é usado para diversas coisas aliás, na construção, caraca, eu acertei, eu acertei alguma coisa, nossa, isso é novo para mim, cara, batalha dupla agora, sério, sério que você vem com batalha dupla agora, aí não, né, agora a gente já pode seguir, tá aqui a galera do mal, epa, agora vai começar o negócio, caraca, mano, olha isso, olha isso, muito louco, ah, saiu aí o Paukian, nosso lendáriozão, brabo, cara, olha, 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 ok, ok, olha isso, olha, mano, foi para toda a região agora, toda a Sinu, o Paukian brabíssima, ó, ah, nem vem que vai ser batalha dupla, ah lá, o Barry, ah, mano, que bom, o Barry chegou, chegou atrasado o Barry, mas o Luciano aliás, não é o Barry, o Barry, ele colocou aqui o nick de Luciano, beleza, muito fácil aqui as batalhas, eles estão em um nível bem igual, mas com o Barry, com o Luciano, né, no meu caso eu estou overlevel, não muito mais, já é uma coisa, cara, eu vou trocar aqui, eu vou colocar o Geredos, se bem que era melhor eu deixar o Geredos para o final, né, porque o negócio vai ficar doido, né, mandou aquele hipnose chato, então Break Break agora, boa, nossa, muito bom o Fluxo, ah, não, mentira, que o cara deixou a gente envenenado, não é possível, ó, dormindo, o Mochilax não fez nada, quem carregou aqui falou dos meus pokémons, vencemos os dois, né, então agora, caraca, mano, olha isso, olha o nível da parada, ele está falando fantástico, lindo, caraca, olha isso, velho, ah lá, Miss Preach, a Zelf e a Uxina, essa aí, galera, Boss, ok, ok, vamos lá, agora é batalha contra ele, o Cyrus, porque você não vai fazer nada, minha chapa, já vou acertar a chuva, beleza, setei a chuva aqui, agora é só, agora é pulso em você, epa, da pulso levou em, ah é, vamos ver se você é tão forte assim, tomou aquele intimidate na cara, vamos lá, Dragon Dance, um, dois, né, e agora o terceiro Dragon Dance, agora, meu chapa, só vai, só vai você, ah não, mentira que ele tem o Tuggeralds, caraca, ah, se tivesse, cara, eu botei ele pra quê aqui, hein, pra quê, eu me pergunto, então Crunch, mais um, Ice Fang, ok, eu vou colocar agora, o Empodum, mesmo que ele não vá fazer nada aqui, Toma Pluck, mais um, epa, tem o Freak, ih, fedeu o negócio pra nós, colocar aqui o Pelipper, Gig Impact, ok, Protect aqui, ah, não, ganhei o Recharge, Soundfly, errou, usou o Gig Impact, ok, agora, terceiro ataque, toma um Bite, beleza, levamos o Geras, Mist, não, não, quero o Mist não, Viv Up, Vivile, Vivile, eu vou dar um Dragon desse aqui, nossa, Night Stash, fica mais rápido, pelo amor de Deus, queridos, boa, meu garoto, nossa, o Dragon desse é monstro, Globatch, seja mais rápido, boa, nossa, Cross Poison, é uma turma, quero dizer, muito monstro, velho, muito monstro mesmo, e já é, né, a Dawn apareceu, o Juan também, ok, ok, ah, vou ter que capturar o Pauke agora, né, igual olha o Pauke, ó, lindo, né, Ah, mano, não queria usar o Master Ball, mas, lá vai, e Pauke é capturado, Dragon Ball, não vou colocar nome, não, é, incrível, também, né, com o Master Ball não tem como errar, mas, ok, vencemos isso que importa, cara, é muito bonito se tocar aqui, ilustre os Orp, aqui, vamo lá, né, vamo lá,